Música Tem uma parte que é muito difícil fazer aqui, velho Olha, eu não estou... Não adianta nada Aêêêêêêêê Dá o sangue agora, criatura de Deus Vai, vai, vai Não para não, vai Me desculpa Porra, capirão, choca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 está acabando Vamos, 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 vamos Nossa, acho que foi todos os dois patro Que caralho Fuf, fuf, fuf Fuf, fuf Fuf, fuf Fuf, fuf Fuf, fuf 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 Fuf